Tomei aquele famoso pito dos escrivães da PFI e quero explicar um pouco disso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e a gente tenta aqui fazer o melhor trabalho possível trazendo a realidade sobre concurso público. Quando eu falo a realidade é sem fantasia mesmo, sem exagero, eu tento fazer um contraponto ao que o mercado apresenta. Então eles vão falar, não, o trabalho é maravilhoso, é sensacional, trazer os melhores relatos e tudo para tentar vender. Então eu fiz aqui um vídeo há muito tempo falando, PRF não é o paraíso. Então eu falei, cara, já vi grandes pessoas com problemas na PRF, trouxe algumas realidades. Teve até um vídeo que eu acabei tirando, até por pedido da pessoa, respeito muito minhas fontes, falando de algumas dificuldades que o pessoal estava tendo no início, em alguns lugares na PRF, de falta de energia elétrica à noite, ter que fazer alguns serviços no próprio posto, de limpeza de banheiro e tudo para mostrar algumas situações e a realidade da polícia que é multifacetária. Tem várias facetas, vários lados, tirando uma visão um pouco romântica. Porque tudo isso que esses cursos fazem, que esse mercado faz, às vezes traz as pessoas para comprar ingressos para o filme errado. A pessoa fala, não vou comprar porque eu vou fazer, vou acontecer e não é isso que acontece. Mas é difícil trazer essas narrativas, às vezes a gente não tem elas. E eu falei num vídeo sobre a diferença entre agente escrivão e papiloscopista. E eu coloquei alguns pontos do escrivão que trouxeram alguns problemas. Eu vou trazer o trecho que eu falo do escrivão e explicar o que foi colocado para mim. Então, o trecho que eu discuti o cargo de escrivão nesse vídeo, ele está aqui. O agente é o policial de fato. Não tem como negar isso daí. Você não vai encontrar trabalho policial em escrivão. E aqui eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa ser muito sincero. Olha, escrivão, em geral, não faz trabalho policial. E eu estou tomando cuidado com as palavras, tá? Porque tem gente que joga isso muito... Ah, escrivão não é polícia. Nem sempre. Tem escrivão que participa até de grupos especiais da PF, que vai para a operação. Mas o escrivão tem outro trabalho. Então, o que foi colocado de contraponto para mim? Uma pessoa muito educada, quero agradecê-la. Não vou expor o nome dela, porque não é nem o desejo dela e nem acho interessante. Ele coloca assim, escrivão vai em operação sim. Eu tenho dois anos de trabalho policial e fui em pelo menos 30 operações. Ele falou, olha, já quebrei portas e tudo. E ele falou assim, olha, o escrivão tem que estar em operações. Assim, às vezes não é nenhuma opção do escrivão. Porque ele falou, olha, às vezes a equipe é um delegado, dois agentes e um escrivão. Então, às vezes ele precisa estar em operações. E ele falou, olha, e os escrivães estão presentes em grupos operacionais. Ele falou que acha que grupos como Scott, ele acha que tem pelo menos uns 40% de escrivães. Claro, tem a questão da proporcionalidade, né? Tem muito mais agente na polícia do que escrivão. E ele falou que essa visão distorcida do trabalho do escrivão é muito por causa das polícias civis. As polícias civis que são estaduais, que lá tem muito inquérito policial. E a PF nem sempre. Há lugares que realmente tem muito inquérito. E nesses lugares, daí o escrivão vai ter que fazer um trabalho mais cartorário mesmo para cuidar desses inquéritos. Mas ele falou que em vários lugares, se o escrivão quiser, ele faz trabalho policial sim. Então, às vezes fica uma opção para o escrivão. E ele falou, olha, tem gente que faz esse cargo porque quer um trabalho interno mesmo e vai ficar. E ele falou assim, o mesmo agente, a gente não pode ter uma visão romântica que o agente é super operacional. Aliás, isso que ele falou vai ao encontro do que a Daiane deixou nesse trecho aqui. Mas, como eu te disse, o trabalho era mais administrativo mesmo. E isso acontece bastante, Daiane? Assim, para o pessoal saber. De muita gente entrar e ir para um trabalho administrativo, assim, dos colegas que você teve lá no CFP. Muita gente foi para um trabalho bem administrativo ou isso é uma exceção, Daiane, dentro da Polícia Federal? Na fronteira onde eu estava alocada, essa é uma realidade. Na verdade, boa parte lá dos trabalhos é administrativo. Tanto é que é uma queixa de alguns colegas que achavam que iam ser bem operacionais e aí entra e se deparam com um trabalho mais administrativo, de migração ou de outras coisas, assim, da delegacia. Licitações, são vários setores administrativos que a gente tem que dar conta também. E eu acho que é por conta da lotação também, talvez em algumas SRs, em umas lotações de capital, seja mais definido como é o trabalho de cada um. Mas lá a gente tem que pegar um pouco de tudo. Então, veja, ele falou que a regra da PF é fazer análise, é fazer investigação, é verificar o WhatsApp, é fazer um trabalho interno. Essa ideia de ser operacional é exceção, fora se você está em alguns grupos. E veja, não foi só ele que trouxe isso. Outras pessoas que também trabalham na PF trouxeram para mim. Eu vou preservar a identidade e algumas colocaram nos próprios comentários. Mas antes, deixa a tua curtida e se inscreve no canal para me ajudar a disseminar esse conteúdo e continuar produzindo ele, trazendo essas narrativas para você tirar as suas próprias conclusões e falar, eu quero o escrivão, porque a nota de corte é menor e tal, como está no vídeo lá. Eu quero a gente, porque eu acho que vai me proporcionar isso, aquilo. Então, deixa aí que ajuda bastante. E considera ser membro. Pô, ser membro, R$7,99, você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp, a lives exclusivas comigo. Pô, a última semana fizemos uma live super legal. Bate-papo mesmo. Todo mundo participou. É algo, assim, super intimista. E você tem desconto, preferências em consultoria, preferência em eventuais trabalhos que eu vou fazer. Eu dou sempre preferência para o pessoal que é do grupo de membros. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que outra pessoa colocou aqui para mim. Essa questão, primeiro. Escrivão é policial, ele colocou. Realmente tem que ter cuidado com essa abordagem, pois ser policial é apenas fazer as funções que os agentes fazem. Veja, eu fui infeliz em querer falar, ah, não, policial é isso. Eu acho que, às vezes, a palavra é operacional, certo? Em geral, não, já que a própria PF é diferente da Polícia Civil e da PM. O próprio agente da PF já realiza uns trabalhos burocráticos que das outras instituições não vão, não fazem. O escrivão é, sim, um policial e não tem como separar. Mas, é como você disse, em alguns casos, segue uma carreira mais específica, que, se não me engano, um dos primeiros cortes teve um escrivão. Mas, se não for seu perfil, não compre ingresso para o filme errado. Veja, essa ideia do que é polícia e o que não é, é bem enganosa mesmo, né? Uma pessoa que, às vezes, trabalha internamente e faz um trabalho excelente, ele é tanto policial quanto o cara que está sempre na rua, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de romantismo que, às vezes, a gente entra mesmo, eu mesmo entro, às vezes, no discurso. A maioria dos agentes também estão em grupos táticos. Então, reforça o que o outro amigo colocou aqui. Não há impeditivo algum para escrivão ser de grupo tático. Obviamente, tem mais agentes, pois são em maioria na PF. Na PF, o chefe delegado quer a pessoa que trabalhe bem. Ele não vai ligar se você é agente ou escrivão. Obviamente, o escriba vai ter as funções cartorárias, mas elas são bem tranquilas. Que reforça o outro relato. Ali, veja, tento trazer alguns relatos que são convergentes, né? E como a sua fonte diz o serviço do cartório não é polícia, pergunte-se ele se o serviço de imigração, passaporte, controle de químicos, conferir segurança privada, são todas exercidas majoritariamente por agentes, são serviços de polícia. Então, veja, é aquela questão de comprar ingresso para o filme de errado, né? Às vezes a gente diz, ah, não, eu vou ser agente porque eu não quero fazer... Cara, você vai ter que fazer e se prepare para isso, porque como a Daiane trouxe no relato dela, às vezes você vai para uma fronteira e o trabalho de imigração é muito forte. Então, cuidado, cuidado com as expectativas. E veja, é uma narrativa que eu tinha que trazer aqui, tinha que fazer essa desculpa do uso de palavra errada e cabe você a decidir, levando em conta nota de corte, levando em conta o trabalho majoritariamente que você quer fazer ou se você quer, às vezes, até a opção de ser mais interno. Faça a tua escolha e é isso daí. Esse é o meu pedido de desculpas. Obrigado pela educação que os escrivães tiveram ao trazer esses dados para mim e peço desculpas aí se eu diminuir alguma carreira da PF. E é isso daí, pessoal. Bora estudar! E é isso daí, pessoal.